Olá pessoal, meu nome é Giliard e nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como comprar no site Delo Xtreme. O Delo Xtreme é um site da China para compras online, que tem atraído muitos brasileiros devido a preços baixos, facilidade de compra, frete grátis para muitos produtos, com aproximadamente 70 mil produtos, desde eletrônico, garnet, celulares, acessórios para videogames, MP3, MP4, câmeras digitais, filmadoras e muito mais. Aqui vocês podem ver a variedade, relógios, controles, cabos, câmeras, celular, tem muita coisa nesse site. E eu estarei mostrando para vocês como fazer um cadastro, como fazer uma compra e também estarei mostrando alguns macetes que tem nesse site. E como acompanhar o seu pedido. Uma coisa muito interessante no Delo Xtreme é que você pode colocar os preços na moeda real do Brasil. Primeiramente para isso você deve selecionar e colocar Brasil real. Todos os preços estarão em real do Brasil. Agora clique em Join Free. Para se cadastrar no site. Você também pode efetuar uma compra sem se cadastrar. Mas para ficar acompanhando o seu pedido pelo site, é bom ter o cadastro. Para se cadastrar no Delo Xtreme é muito simples. Basta inserir um e-mail. Vou criar esse aqui. Arroba. Aqui seria um nome para você colocar no fórum da Delo Xtreme. Pronto. Aqui o e-mail parece que não deu certo. Seu nome. Seu sobrenome. Seu Password. Lembra que não pode esquecer pessoal. Marque essa opção de subscrever para receber cupons pelo seu e-mail. Ponto de desconto. Clique em Queat Neocont. Pronto. Você foi cadastrado com sucesso. E você pode ver que você já está logado no site. Aqui está seu e-mail. Como você já está cadastrado. Vamos escolher algum produto para compra. Nesta aba são os novos produtos. Produtos até 2 dólares. Aqui são promoções. Produtos mais vendidos. Aqui é para você entrar no fórum. No blog, no blog, DX. E aqui algumas ofertas. Vou clicar aqui em produtos mais vendidos. Podemos ver aqui uma lista dos produtos mais vendidos na Delo Xtreme. Vou escolher esse relógio. Podemos ver aqui que esse relógio está custando R$ 29,50. Em dólar, caso você deseje ver. Basta clicar em cima e botar USB dólar. Em dólar está custando R$ 14,50. Vamos deixar em Brasil. Clicando na imagem a gente pode ver a imagem de tamanho grande. A caixinha dele. As especificações do relógio. Produtos similares. Aqui são fotos enviadas pelos compradores. Caso você compre o relógio e deseja enviar uma foto para cá também. Basta ir em Upload. Para ver todas as fotos, clique aqui. Temos todas as fotos do relógio. Uma coisa muito importante ao comprar no Direct Xtreme. É ver os comentários. Para ver se o pessoal está falando bem ou ruim do produto. Se você não sabe inglês e estiver usando o Google Chrome. Basta clicar com o botão direito. E traduzir para o português. Aguarde um momento. Pronto. Agora você pode ler tudo. Todo o site foi traduzido para português. Mas para isso, você tem que ter instalado o Google Chrome no seu computador. Muito bom esse relógio. Mais uma dica. Nunca faça uma compra em um site com ele traduzido. Para voltar ao inglês, basta clicar em mostrar original. Aqui você pode colocar a quantidade. Mas eu quero só um. Frete grátis para o Brasil. Ao estar logado, você pode ADD a sua lista. O que seria isso? Você guardar esse produto para comprar depois. Para ver o produto que está em sua lista, basta em Minha Conte Waitlist. Vou comprar esse relógio. ADD to Card. Pronto. Como o meu produto custa menos de 15 dólares, eu não recebo o número de rastreio. Mas caso você queira, se você desejar, eu acho muito recomendado para você saber quando o produto vai sair da China e quando vai chegar no Brasil e quando vai chegar na sua casa. Para adicionar o número de rastreio, basta clicar em ADD Tranking. O número de rastreio para compras abaixo de 15 dólares, custa 1 dólar e 70. Outra coisa muito importante é adicionar o ADD Doppler Chip Service. O que seria o ADD Doppler Chip Service? Seria uma forma de amenizar o risco de ser taxado. O que ele faz? Ele irá remover o logo da DX do seu pacote. E assim enviando não por pessoa jurídica, assim por pessoa física. Esse serviço custa apenas 1 centavo de dólar. Minha conta no total está com 16,21. Após adicionar o número de rastreio e o dropship, vamos fazer o pagamento. Você tem duas opções. Ou pagar por cartão de crédito internacional, Visa, Master, AmeriExpress ou pagar pelo Paypal. Vamos clicar em Criar Checkout Paypal. O total do produto é 14,50 dólares. Para você fazer o pagamento, basta digitar seu e-mail e sua senha Paypal, desde que você esteja cadastrado no Paypal. Após feitar o login, clique em Pagar. Se você tiver saldo, será descontado automaticamente da sua conta. Caso não, será descontado do seu cartão de crédito. Se ainda você não tem uma conta Paypal, basta clicar em Doha, Paypal Account. Selecione seu país. Número do seu cartão, data de vencimento, o código secreto, atrás do cartão, seu nome, sobrenome. Lembrando que o nome e sobrenome deve estar no cartão. O CPF do dono do cartão, CEP, endereço, barra, cidade, estado, e-mail. Pronto, após preencher todos os dados, basta revisar e continuar. E você estará feitando o pagamento. E receberá um e-mail com todos os dados da sua transação. Então, por hoje é só, pessoal. Eu vou passar mais um vídeo embaixo, ensinando como fazer o rastreio. Obrigado e até a próxima. Então, por hoje é só, pessoal. Eu estarei postando mais um vídeo. Como fazer o rastreio de suas compras na Delex Extreme. Obrigado e boas compras. Olá, pessoal. Estou aqui em mais um vídeo. Meu nome é Ulisses. E nesse vídeo aqui eu vou estar explicando algumas coisas. Mais especificamente em relação a como você vai importar produtos e não ser taxado, né? Como não ser taxado pela alfândega na hora de importar seus produtos. Para você que faz dropshipping, vai ser uma dica bem interessante, né? Para quem ainda não sabe como funciona. Vou estar explicando aqui, né? Bom, eu estou aqui no site Delex Extreme, mostrando para vocês aqui. Estou vendo aqui algumas categorias, né? Bom, e você gostaria de saber, né? Ah, mas e aí? Como que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou trazer um produto e eu não quero ser taxado pela alfândega. Bom, primeiro. Os produtos que são taxados pela alfândega, eles, geralmente, geralmente não, né? Isso já é pré-estabelecido, eles ultrapassam o valor de 50 dólares. Bom, se o produto que você vai trazer para o Brasil ultrapassa 50 dólares, com certeza ele será taxado, né? Então, não foge muito disso. Segundo, se você for taxado, você vai pagar o quê? 60% do total desse produto, do valor, né? No caso, se for 100, você vai pagar mais 60. Ou seja, 160 total, né? Que você vai pagar. Em terceiro, o que eu recomendo é você comprar produtos com valor menor do que 50%. Tem alguns fornecedores que declaram os produtos com um valor menor de 50 dólares justamente para você não ser taxado. Olha, eu não recomendo, eu nunca fiz isso, mas eu sei que eles conseguem fazer isso. Tem alguns fornecedores que fazem isso. Por exemplo, no caso de tablets e netbooks, tem alguns que fazem. No caso, o netbook, saindo por 120 dólares, eles declaram que o netbook é 45 dólares. Ele entra no país, não é taxado e fica por isso, né? Mas eu não recomendo. O que eu recomendo é você estar comprando produtos e revendendo produtos com valores menores, né? Do que 50 dólares. Aqui no Dell Extreme, tem bastante opção. Aqui, em especial, vou estar colocando aqui... Aqui, a gente viu aí na categoria, eu coloquei nos fones de ouvido, né? Bom, são algumas das opções de produtos com valores extremamente baixos, que você pode estar revendendo no seu site, no site de anúncios, né? E fazendo o dropshipping de maneira tranquila, sem correr o risco de ser taxado, e obtendo uma boa renda, né? Através desse tipo de produto. Aqui, a gente pode ver, ó. Aqui embaixo, ó. Frete grátis, frete grátis. Então, quer dizer, envia grátis, né? Aqui pro Brasil. E uma curiosidade, é bem interessante também, que produtos pequenos, como fones de ouvido, e acessórios, né? Pequenos, eles chegam até mais rápido, do que alguns produtos que têm um tamanho maior. Geralmente, chegam em 12, 15 dias, né? Esse que é o mais interessante. Aqui você pode ver que todos têm frete grátis, e apresentam um valor menor, né? Do que 50 dólares. Ou seja, você já consegue trabalhar tranquilamente com esses produtos, sem correr o risco de ser taxado. Aqui, eu não tenho cadastro no ZX-Stream. Esse vídeo era mais pra eu mostrar aqui, né? Exemplos de produtos que você pode estar fazendo o dropshipping sem riscos, né? Aqui eu vou colocando em outras categorias, tal. Você percebe que aqui no ZX-Stream tem bastante opção. Se você cria um site que vende bastante cacareco, coisinhas assim, pequenas, né? Vale a pena. Vale a pena porque você consegue estar revendendo por 30 reais, 40 reais, 60 reais, ou até mais, né? Pra quem já ouviu falar da famosa caneta espiã, né? Que fez um sucesso danado um tempo atrás e ainda faz. Aquela caneta saia por um preço muito baixo, de mais ou menos 23 dólares e aqui ela era revendida por até 130, 150 reais, né? No Brasil. No início, até mais, 300. Pra vocês verem, né? O absurdo que não é você revender produtos da China aí com valores baixos. A caneta saia lá pelos seus 40 reais, mais ou menos, e o vendedor fazia por 150, tirava uma margem muito alta. Vale a pena, vale a pena. Pra você que está começando, é recomendável começar com esse tipo de produto. Anunciar lá, tal, no site de anúncio. Claro que, dentro das restrições, lá, certinho, mas vale a pena. Aqui a gente tem relógio, também, ou... aqui a descrição. Aqui o Google Chrome, ele não está funcionando muito bem, né? Mas é como eu já havia falado, recomendo usar o Chrome, né? Porque ele traduz a página pra você, isso facilita bastante. Agora eu estou aguardando aqui, né? Ele traduziu. Bom, traduziu. Aqui a gente pode ver, né? Alguns dos comentários, né? de alguns clientes, outros relógios, ó. Todos esses daqui, você faz dropshipping, tranquilamente. É... Com certeza, são os melhores produtos pra você fazer dropshipping, são... esse tipo de produto, né? É... São pequenos, bem maleáveis e entram com facilidade, né? No país. Então, é isso aí, pessoal. Esse vídeo aí, era mais pra explicar aí, pro pessoal que tinha dúvidas, sobre essa questão, né? De taxas, da alfândega, de ser taxado, tal. Só é pra deixar bem claro que, é possível trabalhar com dropshipping, tranquilo, sem correr nenhum risco de ser taxado. Até a próxima, pessoal. Valeu!